Oi gente, tudo bem? Tô super curiosa pra poder conhecer com vocês os perfumes que chegaram por aqui nessa caixa recheada todos os lançamentos e lançamentos de uma marca que eu amo, vocês sabem, que é a In The Box e eles trouxeram perfumes de muito sucesso, que eu sei que fazem parte da querência aí de muitas pessoas enquanto eu estou conversando, estou abrindo com vocês essa caixa e eu deixei pra conhecer em vídeo exatamente pra poder sentir com vocês e ter as minhas primeiras impressões pra vocês poderem ver as minhas reações e foi difícil, tá? porque eu tava gravando conteúdo nos últimos dias e aí eu tive que esperar pra poder dar o dia de gravar esse conteúdo aqui então tô muito curiosa e olha essa caixa recheada, tem quatro perfumes aqui então deixa eu desembalar pra poder ver quais são e aí a gente vai decidindo qual vai sentir primeiro os quatro estão aqui, todos lacradinhos, então bora começar e eu vou começar pelo que eu tô mais curiosa, que é o Unique Red, que significa vermelho único Unique Red, que nós somos brasileiros, então a gente fala da forma como a gente preferir inclusive viralizou um vídeo de uma menina que faz umas zoeiras ensinando como falar o nome do perfume e a gente fala do jeito que a gente quiser, porque nós falamos no nosso idioma e tá tudo certo, tá? você não precisa ficar enrolando a língua aí pra poder falar o nome do perfume eu trabalho com isso, então eu tento falar da forma mais certinha possível, mas nem sempre eu acerto também então bora abrir, lacradinho, que eu quero sentir junto com vocês e o Unique Red, ele é inspirado no Baccarat Rouge 540 de Francis Lanquise de Dion, que tem um nome todo diferente essa marca que é uma marca de nicho, chiquérrima Baccarat Rouge custa, ó, PIB do Brasil então assim, a gente tem a possibilidade de ter uma fragrância através dos inspirados e antes que os boca de sacola venham falar ai, ela vai falar bem do perfume que é da In The Box eu trabalho com a In The Box sim, desde o começo do canal mas o que nem todo mundo sabe é que muito antes de trabalhar com eles, eu era cliente da marca então é uma marca que eu admiro muito e se tá aqui no canal é porque eu gosto, é porque eu confio então bora sentir essa delícia eu tô muito curiosa, porque eu tenho até aqui na minha coleção alguns perfumes que vão na vibe do Baccarat mas esse aqui é o da In The Box, então bora sentir pra poder ver como ele tá construído se eu acho que ele tá parecido, quais as diferenças, enfim então bora, eu ia espirrar na fitinha, mas eu vou espirrar na pele, que eu quero sentir na pele o rifador é muito bom, vocês sabem nossa, que delícia ele tem aquela saída de um floral até um pouco mais picante por conta do jasmin, do açafrão Ju, ele tem nota de açafrão? Tem, mas traz um lado picante, mas confortável pra ele eu particularmente acho mas eu não senti a saída dele tão metálica quanto alguns outros que eu tenho aqui eu senti a saída um pouco mais floral, sabe? e a base desse perfume é muito gostosa porque ela tem uma união um pouco mais balsâmica, mais ambarada mas ao mesmo tempo traz uma nuance até levemente musgosa pra ele, sabe? mas que combina, que equilibra bem esse lado floral mas é um perfume bem diferentão, tá? eu sempre falo com você pra poder sentir a fragrância antes de adquirir mas esse aqui com certeza é um perfume pra não se comprar no escuro porque ele realmente tem uma vibe diferentona ele é um perfume que destoa de muita coisa que a gente tá acostumado se você decidir comprar no escuro, saiba que tem chance de você se identificar mas que também tem chance de você não gostar mas eu particularmente gosto, eu acho esse cheiro bem único e o nome faz muito jus, o Nick Red, vermelho único ele me passa a sensação não de um cheiro vermelho mas de uma mulher muito bem arrumada mesmo com vestido vermelho ou com batom vermelho maquiada, pronta pra poder ir pra um evento e causar esse perfume aqui é pra causar mas de uma forma diferentona mas agora que ele secou na minha pele eu tenho que dizer pra vocês que de todos os inspirados que eu tenho aqui perfumes na vibe do Bacará esse aqui é o mais delicado que mais se aproximou até agora tem também mais aditivado aí vai de acordo com o gosto, né? tem inspirado pra quem quer algo mais potente esse aqui tá bem fiel nossa, In The Box arrasou trouxe um inspirado muito parecido com naturalidade, com tranquilidade e com esse cheiro que é bem único mesmo bora pro próximo que eu também tô super curiosa que é inspirado num sucesso internacional com certeza um dos importados mais vendidos do Brasil e do mundo um perfume que ficou super conhecido e esse é o Liberté Absolue que eu acredito que seja liberdade absoluta inspirado no Libre de Yves Soloran que é esse perfume aí que já caiu no gosto das pessoas então bora abrir também tá lacradinho vou sentir junto com vocês In The Box, os perfumes bem lacrados bem lacrados com vontade, tá? então bora abrir eu vou usar o outro lado vou usar o pulso pra poder sentir que eu também quero aplicar na pele vamos sentir o Liberté eu amo o Libre vocês sabem, né? já praticamente zerei meu frasco de 30 tá tipo assim quase indo de arrasta pra cima então bora nossa muito parecido que isso? muito parecido eu diria que ele até tá um pouco um pouquinho mais fresco que o Libre na saída mas em linhas gerais meu Deus extremamente parecido e esse perfume é maravilhoso Ju você indica Libre pra quem? eu indico Libre pra aquela pessoa que tá à procura de um perfume que seja descolado moderno elegante intrigante um perfume que vai passar uma vibe só cheirosa e só muito chique e eu não pensei no perfume pra usar porque esse cheiro aqui faz parte da minha pele eu tô usando um perfume que assim ele tem o cheiro da minha pele é muito do que eu sinto com essa fragrância é uma mistura de lavanda mas uma lavanda super elegante não uma lavanda funcional funcional é quando lembra produto de limpeza sabe? esquece não é essa lavanda é uma lavanda super refinada super elegante junto com jasmin que traz um lado floral branco e um adoscado levíssimo na base só pra não dizer que ele é um completo zero açúcar longe de ser um perfume enjoativo um perfume super gostoso um perfume super agradável que rende elogios que deixa rastro que você vai equilibrar entre ele ser mais potente mais leve de acordo com a quantidade de borrifadas que você passar então o Libre é muito dessa vibe nossa In The Box que isso que delícia que delícia de perfume claro que fica na descrição pra você que ainda não conhece a In The Box se você não conhece In The Box não é bom pode dar um jeito de se atualizar tá na descrição do vídeo loja deixe também o cupom de desconto que fica sempre fixo lá no site da marca que eles sempre disponibilizam nossa que delícia muito bom agora que ele já secou na minha pele que passou essa saída esse frescor nossa o floral maravilhoso muito parecido arrasta a procura de inspirado no Libre opção incrível que a In The Box trouxe pra gente o próximo é o Always On The Way o que que significa Always On The Way olhei aqui no meu querido tradutor e significa sempre a caminho e esse aqui é inspirado no My Way de Giorgio Armani também lacradinho bora sentir eu gosto muito do My Way o My Way ele já é um perfume floral branco opulento ele tem até uma leveza uma versatilidade mas aí vai depender da quantidade de borrifadas que você passar ele é um perfume pro dia a dia sim mas se você descer muito o dedo no borrifado ele pode até te enjoar porque realmente é uma floralidade branca bem marcante deixa eu ver como que ficou o da In The Box outra coisa gente embalagem pra quem tá tendo contato com a In The Box a primeira vez muito legal o perfume vem bem protegido vem a contra caixa então é super legal bora sentir o My Way da In The Box nossa extremamente parecido também que delícia de fragrância e vocês estão vendo aqui essa reação sem corte eu sou uma pessoa que tem azites da vida então assim nenhum desses coçou meu nariz me deu vontade eu espirrei antes de borrifar perfume vai entender nenhum deles me deu vontade de espirrar muito pelo contrário são bem gostosos confortáveis e o que eu mais sinto na saída do My Way é essa explosão fresca da bergamota e ele já sai com a tuberosa com a mistura de tuberosa flor de laranjeira ele tem um buquê de flores brancas intensas opulentas então você imagina você cheirando aquelas flores brancas bem marcantes e a base dele é uma base adocicada tem a mistura de baunilha e essa junção a gente chama na perfumaria de uma sensação achicletada e realmente lembra muito por conta dessa junção de tuberosa com a baunilha então a gente sente algo meio achicletado nessa fragrância um achicletado branco bem gostoso bem único mas pra gostar desse perfume você precisa curtir perfumes florais não florais frescos rosados não é isso mas é cheiro de flor mesmo como se você estivesse sentindo aquele buquê de flores brancas só que com muita modernidade com uma construção muito elegante mas sem perder a intensidade é aí que está o pulo do gato que eu estou falando com vocês em relação ao My Way ele parece bobinho ele parece inofensivo mas se você passar bastante você vai ficar deixando um rastro muito marcante então ele vai ser bacana pro dia pra noite depende de como você vai querer que o seu perfume performe então vai de acordo com as borrifadas eu gosto bastante eu acho que ele é um cheiro que caiu no gosto exatamente por ter essa versatilidade entre o elegante entre o descontraído moderno também é um perfume romântico é um perfume que sempre rende muitos elogios meu marido gosta muito de sentir essa fragrância e todas as vezes que eu uso o My Way ou algum inspirado eu sou elogiada e esse da In The Box está muito parecido gente ai Ju tem minha lista de querências da In The Box já vou comprar um perfume quero muito comprar um inspirado no My Way coloca esse aqui no carrinho também porque é sucesso todos são muito bons muito parecidos eu estou encantada e assim questão de desempenho claro que a gente precisa usar pra poder trazer um feedback mas levando em conta a experiência que eu tenho dos perfumes da In The Box eles projetam fixam muito na minha pele e outra coisa que muitas pessoas questionam também é a questão dos olhos isso vai muito de acordo com a quantidade de essências a In The Box trabalha com essências muito boas e com uma alta concentração de essências exatamente também pra poder reforçar isso ajuda muito na fixação são fragrâncias na concentração ou de parfum e eu já recebi alguns comentários poucos mas já recebi do tipo ai Ju não gosto dos perfumes da In The Box porque ficam oleosos e gente isso acontece com perfumes nacionais com perfumes importados por exemplo chegou o novo La Vie aqui pra mim e quando eu borrifei eu tive a mesma sensação do óleo na minha pele por conta da concentração de essências por conta das notas que são trabalhadas então isso vai variar e pode sim acontecer eu particularmente até gosto porque na hora que a gente passa o perfume que ele vai pra nossa pele quando ele tem essa sensação um pouco mais oleosa a pele dá até uma iluminada isso de sentir a pele mais iluminada até me agrada e à medida que os perfumes que apresentam essa característica eles vão secando e vai desaparecendo essa sensação da pele então tudo certo amei muito esses três aqui então estão super aprovados extremamente parecidos nossa o bacará tá super confortável muito parecido mesmo o Libre também extremamente parecido nossa My Way incrível e Ju e o quarto bora pro quarto o quarto é um perfume masculino mas de uma linha que eu gosto demais e é o meu Deus como é que fala isso aqui então a pronúncia é The Trophy Elixir que significa o elixir do troféu e ele é inspirado no Invictus Victory Elixir Troféu porque o Invictus ele tem esse formato né do frasco de troféu eu particularmente gosto bastante da linha Invictus gosto do tradicional demais da conta é um perfume assim que eu acho chiquérrimo cheiro de homem cheiroso e eu não tô conseguindo abrir isso aqui não misericórdia peraí mas o Invictus Victory Elixir eu não conheço vou conhecer através deste inspirado da In The Box e eu estou imaginando que meu marido vai querer tá porque acho que faz a vibe dele a gente já consegue ver pela cor do frasco né provavelmente é um cheiro adoscado deixa eu sentir com vocês nossa ele abre especiado ele tem até um especiado mais quente na saída dá até uma leve erdidinha no nariz mas vocês viram que a pessoa aqui nem espirrou mas ele já se apresenta mais adoscado tem nuances aromáticas nuances frescas especiadas aromáticas mas ele tem a base adoscada não sei se meu marido vai gostar tanto por conta do especiado mas que já tá acalmando também tá ficando mais doce do que tudo então acredito que ele pode se identificar assim nossa que perfume de homem cheiroso isso é perfume baladeiro isso é perfume pra um evento Deus do céu que delícia nossa meu marido vai ter que gostar desse perfume que eu amei eu vou amar sentir isso nele aquelas né por livre e espontânea pressão ele vai ter que gostar desse perfume nem que ele use de vez em quando vai me agradar que gostoso vocês são assim mas pobre do bichinho quando ele não se identifica mesmo com uma fragrância as vezes quando ele pega uma implicância boba eu falo com ele não testa olha que gostoso muito bom eu tô doida pelo usar o perfume gostoso eu vou fazer isso aqui vou ver se ele gosta desse perfume uma delícia dia dos namorados tá aqui ó batendo na porta uma opção maravilhosa tá dificilmente um homem vai sentir essa fragrância você não vai gostar o especiado dele até me deu uma assustadinha na saída mas não ele já assentou aqui na minha pele ele tá aromático ou seja ele tem um frescor que aparece e fala ó tô fresco mas ao mesmo tempo ele fala ó tô quente tô abaunilhado nossa que delícia amei demais In The Box arrasou não posso falar com vocês quanto a similaridade porque como eu disse não conheço a fragrância masculina mas confiando conhecendo o trabalho da In The Box com certeza é muito parecido porque se eles chegaram a lançar é porque chegou no padrão de qualidade da marca eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer esses perfumes comigo que vocês tenham gostado de acompanhar comigo as minhas primeiras impressões se quiser resenha de algum específico deixa nos comentários me conta se curtiu se deu curiosidade de algum se entrou pra lista de querências se ficou alguma dúvida também pode deixar nos comentários que eu vou amar bater esse papo com vocês não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho deixar o seu joinha pra não perder os vídeos novos tô sempre trazendo os lançamentos da perfumaria falando a respeito aqui o nosso canal é muito cheiroso e é a garantia de boa companhia de boas risadas e é isso muito obrigada pelo carinho pela companhia um super beijo fique com Deus e até o próximo vídeo